Música Durante a reunião da Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, desta terça-feira, 20 de junho, foram aprovados dois projetos de leis que ampliam direitos de pessoas com doenças em Santa Catarina. O primeiro deles, de autoria do deputado do PT, Padre Pedro Baldiceira, equipara a pessoa diagnosticada com esclerose lateral amiotrófica, também conhecida como ela, a pessoa com deficiência. A segunda iniciativa, de autoria do deputado do Podemos, Camilo Martins, equipara a pessoa diagnosticada com fibrose pulmonar, também a pessoa com deficiência. Na CCJ, a relatoria dos dois projetos foi do deputado estadual do PSD, Napoleão Bernardes. Essas duas doenças, tanto a ela quanto a fibrose pulmonar, elas acabam impactando muito gravemente as pessoas que são acometidas e geram muitas limitações ao dia a dia dessas pessoas. Por isso, equiparar ambas as doenças, aquele rol das doenças que são caracterizadas em relação às pessoas portadoras de deficiência, é muito importante no sentido de garantir a inclusão dos portadores dessas doenças numa série de direitos e numa série de benefícios, para justamente equiparar a essa situação, dado o elevado grau de limitação que essas duas doenças acarretam a vida das pessoas. E, portanto, acessar aos mesmos direitos das pessoas com deficiência pode dar um novo grau de cidadania e de dignidade e de oportunidades acima de tudo a essas pessoas.